Fala rancheiros e aí? Beleza? Ó, começa mais um vídeo E hoje vou mostrar pra vocês Um carro que vocês me pedem direto Quando vocês vêem ela no fundo do vídeo Que é o Oroch Vocês sempre vê ela aqui Ai, deixa eu pegar a chave dela No fundo do vídeo Vou... A gente põe ela aqui Tá aqui, é o Oroch do meu pai E eu falo pra você, cara Meu pai é um cupim Igual o Oroch dele E... Esse carro aqui, cara É... É muito mais resistente Aguenta o pau, velho Fala bem a verdade Você aguenta cacete Que... Aí Ela tem a mesma idade do Corolla Tá? O Corolla Veio, acho que Quarenta dias depois Não Ela veio Um mês depois do Corolla É 2017 também Tá? O Corolla é 17 Ela também é 17 O pneu vai que nem água Esse pneu aqui eu comprei junto com o da Triton Não É... Não tem seis meses Meu pai chega o cacete mesmo Na estrada de chão Aí desalinha O que estraga nela, cara? Suspensão Entendeu? Suspensão e freio Tipo, é normal É manutenção Eu não falo que é estragar Tem gente que, tipo assim Tem que fazer suspensão do carro Acha ruim E usa o carro Tipo, sei lá Cem mil quilômetros Cento e cinquenta mil quilômetros E acha ruim Tem que trocar pivô Bucha Essas coisas Cara É peça de desgaste É item de desgaste Assim como embreagem Embreagem é um item de desgaste Num carro manual Entendeu? Numa moto É um item de desgaste As pessoas acham que é pra ser eterno E não é Tá? Tá aqui Cara Ela Tem até uma gaiola aqui, ó Tá aqui, ó O louco até Ela que sempre Tinha foto dela Que ele achava ela na rua Com gaiola, assim, ó Que meu pai Vai pra chácara, viu E Aí leva os cachorros Dentro da gaiola Levava, né Aí começou a deixar os cachorros lá Roubaram O cachorro nosso O American Bulli Roubaram um vira-lata lá E entrar na casa O povo é Dá vontade de xingar Mas o YouTube censura É O povo é foda Aí tem a gaiola dela ainda Tá? Começou a usar a gaiola Depois que um caiu da carroceria E nós ficamos mais de meses procurando E não achou, cara Pulou da carroceria Até que pra brigar com outro cachorro Porque ele sempre brigava lá Bom, tá aí Ela é ousada mesmo E fala pra você, bicha A bicha Toma o arrocho, velho Carrega feno Carrega ração Carrega de tudo, cara Meu pai teve várias caminhonetes, cara E essa picapinha aqui, ó Aguentou muito mais que muita caminhonete Tá? Eu falei pra ele decidir que tava na hora de trocar Já ele achou que não Tá um pouco arranhado Se você comprar outro carro zero pra usar assim dá dó, velho É o jeito dele Sempre foi assim Então fazer o quê? Aí o carro dos meus irmãos tá ali, ó Quietinho Um pneu de trás também Foi piscado Eu acho que não dá 20 mil quilômetros Esse pneu Ele tem uma linha, não balanceia Só monta e faz um rodízio e acabou Vou mostrar aqui por dentro Ela é banco de couro Ela completa, né? A tela vem preta Tá marrom Se fosse branco, cara Aí sim ia mostrar a sujeira Mas isso aqui Dá pra você ter uma ideia já da sujeira Ó Mas pra você ver o quanto que o teto preto Além de, tipo assim Ser melhor pra dirigir e descansar mais às vistas Ele esconde a sujeira Ele não aparenta tanto, né? Acho que foi o dos volantes que mais durou com meu pai Meu pai tinha Hilux Que com 80 mil quilômetros já era O puxador aqui Ele puxou um dia, quebrou Nunca mais arrumou Ah, o Locatelic adora essa carrinha aqui Essa picape, velho É, vidro elétrico De puxinha de carro, tudo assim, né? Deixa eu ligar esse ar aqui Porque o homem não vai aguentar Vai ficar ruim, né? O vídeo, né? Tem que passar um calorzinho Bom Tando automático Tá despegolepado o trem aqui O couro É Ela tá com 180 mil quilômetros É, meu pai roda, cara Roda bastante É daqui pra chácara Aí você vai comprar um carro, cara Ah, uso urbano Né? Pode se considerar um uso urbano Nossa fazenda é 51 quilômetros daqui da minha casa Da casa da minha mãe Travessa 51 quilômetros A chácara dá 27, 28 E é um uso que meu pai faz Mas na chácara ele vai fazendo cotidianamente A chácara ele vai todo dia Mas a fazenda é bem difícil dele lá E... É aí Tem a mídia Ele só escuta a rádio Ó, tá tocando um rock Ele só escuta a rádio Costume dele Carro sem rádio Eu lembro que ele tinha uma Hilux, cara 2009 SR89 Primeira que saiu Da cara Quando mudou a cara Era SR Daí eu coloquei um DVD E Xenon em cima e embaixo Farol de neblina Roda Tudo no Paraguai lá E chiava a rádio, cara Meu pai desligava Porque os caras instalou mal instalado Desligava a luz dela Pra escutar a rádio de noite, cara Ele desligava a luz Ele andava no escuro Pra escutar a rádio Eu nunca vi desse jeito Bom Aqui mostra o modo de condução E tudo mais Cara, e esse carro É econômico, velho 405 Meu pai não zera nada aqui, velho Tá 7.2 Eu já andei com esse carro aqui Já viajei E já fiquei com um Sandero Com a época eu peguei Aluguei um carro Fiz umas contas Aquelas contas loucas Falei, cara Não compensa eu ter carro Aí eu aluguei Acho que 3 meses Sandero, cara Só que eu não aguentava mais Furar pneu E essas coisas Aí Esse carro aqui fura pneu, velho Meu pai fura um pneu danado E Aí eu peguei Comprei outro carro de novo O que acontece É É muito econômico O Sandero fazia 10 12 De boa, cara Essa aqui também Mesma faixa de De consumo Cara, e é um carro que Me surpreendeu Assim, eu era meio Contra Ela, assim, sabe Contra a Toro Quando lançou e tal Mas são carros, cara Que eu vou falar pra você Cara, ele não foi feito O cara fala É, Toratola Ele não foi feito Pra ir lá no barro Da Transamazônica Entendeu? Ele não foi feito pra isso Não é todo mundo Que tenha o mesmo Mesmo uso, cara Então, assim Cara Não é todo mundo Que quer colocar o carro No barro Ali um Civic saindo Tudo sujo de barro O cara teve que usar No barro Então, assim Cara Para de igualar as coisas Se você acha massa No barro Nos outros não racha A outra fazenda Lá, que é da minha avó Nossa senhora Cara Quando nós ia pra lá Com a caminhonete A Hilux traçada atolava, cara Então, assim Não é legal Você ficar atolado Você tomar tinta Quando você é criança Ou quando você não vai nisso Você acha massa Mas quando você precisa ir Cotidianamente Constantemente Você acha ruim Antes de ser cascalhado A fazenda aqui A estrada da nossa fazenda aqui Rapaz do céu Quando cair a ponte Esse trem Rapaz, atolado Era um sofrimento Um sofrimento Lascado Não Tá louco O povo acha massa Então, assim Não é todo mundo Que tem o mesmo uso Entendeu? Esse carro aqui anda no que? Estrada da cascalhada Você não vai lá No meio do pasto com ele Eu atolava as Hilux No meio do pasto Então, assim Lá na parte mais baixa Lá em casa Lá na fazenda A caminhonete é tola, cara Se tiver chovido Entendeu? Não existe carro Que não vai atolar E tem terreno Que nem um carro vai passar Só um Só aquela Não sei como é que é o nome Esqueci da gralha Bom Vamos dar um rolê Olha esse 1000 2020 Caramba, velho Que lindo O caldinho tá com Barulho ele vai fazer Cara O carro não é zero O carro é bem usado É um carro que Você vai vender, cara Tipo assim Não vai pagar nada Tem que ficar usando Usando até dá E pra você ver Um carro já rodou muito Já se pagou esse carro E... Troca o que? Correr aí Que tem que trocar É... Esse tipo de coisa O que mais? É... Freio Suspensão Suspensão, cara É direto Entendeu por quê? Porque a estrada é ruim Pega buraqueira Meu pai freia dentro de buraco Então assim É um carro que eu Eu acho que Vale a pena Ele comprou 0km Esse carro Na época foi Acho que 86 mil É 86, 88 Coisa assim Não me recordo certinho Mas era na casa do 80 82, 85 ali É... Rapaz O que você comprava na época? Corolla Ou a Toro Mas é básica Que a Toro completa Era bem cara Aqui Não tá abrindo aqui Tem que abaixar o vidro Esse abre a porta Sistemão, filho O F1000 antigo, velho Vamos mostrar pra vocês Um... Motor O que é o morcedor? Ó Ó Ó Lindo Lindo Ah, a avó tá novo Agora tá gelando Redondinho Ó Parece que eu tô com a bateria nova Não é isso aí Vocês pediam pra ver o carro Isso aí é o carro Não tem... Ganha a tua roxo Por isso que essas locadoras Tudo compra eles Ganha a tua roxo É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse rolê Deixa o like Ativa o sininho da notificação Se não é inscrito aqui no canal Se inscreva E... Tem vídeo dia sim dia não Tô tentando trazer o máximo de vídeo que puder Eu vou poder voltar Todo dia eu volto E... É isso aí Falou Tchau Fui